Música 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 Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não morro, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Tanta, santa, santa, santa Tanta, santa, santa Tanta, santa, santa Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, mas se eu passarei trovo soltarei Se eu não acquisto, galassi e atipi, namor não cumpul raga A enoughcat do Legendas por TIAGO ANDERSON